Esse som, essa música, essa dança me levou para dentro desses terreiros. E como o que eu sabia fazer era fotografar, eu tentava passar o som dessas manifestações através de imagem. Márcio Vasconcelos, fotógrafo, nascido em São Luís do Maranhão. O interesse pela cultura afro-brasileira surgiu pela diversidade cultural que existe no Maranhão. Inicialmente, eu comecei a me interessar e a fotografar, a cair em campo, atrás da cultura popular maranhense, que é uma cultura muito rica, talvez uma das mais ricas de todo o Brasil, justamente pela forte influência da negritude. O Maranhão é um segundo estado de maior quantidade, maior contingente de negros do Brasil. A gente tem um arsenal muito grande de todas as manifestações. Você pode, até assim, cada mês ter uma coisa muito forte acontecendo, de uma variedade muito grande de uma para a outra. E isso aí, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de cinema, para quem gosta de documentário, para quem gosta de música, para quem gosta de dança, está tudo ali. Quem gosta de fotografia, ter esse colorido, essa riqueza, essa beleza, essa manifestação, essa alegria toda, é uma dádiva de Deus, vamos dizer assim. Todo mundo que se envolve com essas brincadeiras tem que ter muito respeito. São momentos até sagrados que você tem que saber chegar, tem que saber pedir permissão e ter um limite, saber até onde você pode chegar. Eu gosto muito de ser invisível. Eu acho que o fotógrafo, quanto mais invisível ele é, dentro de uma manifestação, assim, eu acho que o resultado é muito mais interessante. Uma das coisas que fez eu me envolver com as manifestações, tanto folclórica quanto religiosa, advindos da cultura africana, da cultura afro-brasileira, foi exatamente a música. Olhando aquelas imagens, a gente sente que tem um som, que tem uma percussão, que tem uma dança muito forte ali por trás. Na África, e os negros trouxeram também para todos os lugares onde eles foram, tudo transforma em dança, tudo transforma em percussão, tudo transforma em música. Se eles vão fazer um protesto, é dançando, é cantando. Se eles estão manifestando um ente querido que morreu, é cantando e dançando. Então, isso está muito forte dentro da minha fotografia, que é a dança, que é o ritmo, que é a música. Para quem mora em lugares como o Maranhão, com a forte influência nas manifestações, na cultura negra, você sonha em querer ir na África, saber aonde começou, como aquilo vai parar no nosso estado, como aquilo veio até nós. E eu, com a minha vontade de ir na África, e com o desejo de conhecer essa cultura, de onde saiu e para onde foi, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa e o caminho inverso de Nanguatimê. Nanguatimê saiu da costa da África, no porto de São Jorge da Mina, por isso o nome Tambor de Mina, São Jorge da Mina, na África, na costa da África. Ela saiu de lá como escrava, no fundo dos navios negreiros, e chega no Maranhão. Um corpo escravo, escravizado, mas com a sabedoria de uma rainha. Sob o projeto Na Trilha do Cangaço, é uma coisa também que a gente, como nordestino, uma das coisas que impressiona muito é o cenário do sertão. Apesar de ser um cenário muito árido, mas é um cenário de uma riqueza, de uma beleza muito grande. Apesar daquela aparente pobreza e sofrimento, você é envolvido naquele cenário, você começa a descobrir coisas muito interessantes. E nada mais simbólico no sertão, no nordeste brasileiro, como a história de Lampião. Sozinho, com carro próprio, passei dois meses dentro do sertão, de sete estados nordestinos. Lampião só não passou em dois estados nordestinos, do Maranhão e do Piauí. Exatamente o meu estado, ele não foi. Mas eu já tinha esse fascínio pela história de Lampião. Então eu escolhi o momento, o ponto de onde Lampião nasceu, em Pernambuco, em Serra Talhada, e a trilha terminaria onde Lampião morreu, na beira do rio São Francisco, em Sergipe, num lugar chamado na Grota do Angico. Para definir a fotografia numa fase ou numa palavra, eu diria fascínio e determinação. Eu sou um fotógrafo que não ando com máquina no dia a dia. Primeiro surge a ideia. Aí eu acho que aquilo dá um bom trabalho fotográfico, há uma boa documentação de fotografia. E aí eu procuro buscar pesquisa. Eu procuro me aprofundar naquele tema, acreditar numa ideia, né? Que aquela ideia pode render um bom produto final. Eu procuro o que eu vou fazer. Se não fosse pela biologia, eu tenho quase certeza que eu não teria me tornado um fotógrafo. A fotografia é uma importante ferramenta para a gente na biologia em determinadas áreas, seja que você trabalhe. Seja que você trabalhe com animal, com a botânica, seja na área da saúde. Dentro do curso de ciências biológicas, existe uma disciplina de documentação, que é uma área importantíssima para a biologia, para a pesquisa, para a ciência, naturalmente, que é onde nós registramos e documentamos todo o trabalho, cada etapa de um processo, de qualquer trabalho que esteja sendo realizado. Então, essa disciplina, dentro da faculdade, me colocou em contato, num primeiro momento, com a fotografia e, a partir dali, eu não parei nunca mais. Com a aproximação dos alunos na disciplina, como eu já disse, é muito importante porque eles começam a refinar esse olhar. Ela não tem a pretensão de formar fotógrafos. No entanto, a gente tem vários alunos, ex-alunos que têm hoje escolas de imagem, empresa produtora de fotografia. Em uma turma de 40, 50 alunos, a gente vai ter 10 alunos muito aptos a ir para campo, documentar. O mercado de fotografia de natureza é um mercado bastante complicado de se vencer, até porque é difícil de você estabelecer um contrato com algum cliente. Geralmente, o fotógrafo já tem essas fotos e vendem. Tem uma procura muito grande por esse tipo de imagem na publicação de livros, principalmente livros didáticos, de biologia. É um mercado também onde você pode entrar muito na questão dos concursos. A grande maioria dos concursos hoje, principalmente no Brasil, são voltados para a fotografia de natureza. A principal dificuldade que a gente tem em fotografar realmente a natureza é porque a natureza é inconstante. Tem calor, tem chuva, tem mosquito, tem carrapato, tem vários fatores que podem incomodar demais naquele momento em que ele está fotografando. Comecei a fotografar mais intensamente em 88 e aos poucos foi melhorando alguns equipamentos e logo em 90 eu já estava bastante interessado principalmente nas borboletas. E aí fotografava as lagartas, ovos, pulpas, até chegar em 93 eu já comecei a montar borboletares. É interessante que eu comecei a desenvolver o conhecimento de uma forma autodidata, né? Depois conheci especialistas que me ajudaram bastante, mas nunca tinha feito um curso de biologia. Só depois que eu já tinha me especializado bastante na construção e manutenção de borboletares, é que eu comecei a estudar biologia justamente para ajudar no trabalho com as borboletas. Biologia nunca vai morrer na minha vida. Eu costumo dizer que hoje ela passou a ser uma profissão hobby. São fotos que são muito bonitas e que me dão muito prazer de conseguir, de correr atrás e de conseguir esses resultados. A foto que mais me marcou no começo da minha carreira, na minha formação como fotógrafo, principalmente fotógrafo editorial, fotógrafo de moda e de beleza, foi uma foto do Richard Avedon. É uma foto de 1955, chamada Dovima com os elefantes. Que o Avedon vai para Paris, cobrir os desfiles em Paris, coisa que era bastante difícil de acontecer para os fotógrafos americanos. E durante os desfiles ele resolve que ele vai fotografar o que estava sendo desfilado na passarela, mas não em um estúdio, porque ele não conseguiu alugar nenhum estúdio em Paris durante aquela semana de moda. Então ele traz as modelos para fora do estúdio com vestidos do Dior, vestidos muito caros, sapatos muito caros. E fotografa a Dovima, que era uma das musas dele, uma modelo super famosa na época, em 1955. Ele queria fotografar num fundo cinza, que era um fundo de um circo que estava montado atrás do Louvre, que é onde acontecem os desfiles. E esse circo tinha a parede cinza do jeito que ele gostava. E esse circo tinha a parede cinza do jeito que ele gostava. Next to me You will find and you'll find it next to me Next to me Next to me Next to me You will find and you'll find it next to me